Repertão do nome do Jaquerê Henrique Nunes, Rodrigo Vasconcelos, pressa o papai Essa casa tem duas pessoas amadas Sentam a que não sabem nada E aqui sabem tudo, escondendo lá de mar Chope na diferença, no chuveiro quente No filme de romance, desfaçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir eu perco ela e é Se ela descobrir eu perco ela e é Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir eu perco ela e é Se ela descobrir eu perco ela e é Pressão Puxa o J.S. E choro nas pés No chuveiro quente No chuveiro de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir eu perco ela e é Se ela descobrir eu perco ela e é Se ela descobrir eu perco ela e é E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir eu perco ela e é Se ela descobrir eu perco ela e é Olha o sucesso que invadiu aí o Cristo Redentor, papai Sucesso do Rio de Janeiro Tô crescendo na roça Menino sonhado Eu fiz o meu legado Hoje eu sou respeitado Você que eu sou O vaqueiro do estímido e do sertão Tá roubando boiagem de minha família Com suor e raça Eu sou conhecido Como o rei das raquejadas O mar do tu venceu O mar do tu venceu Avisa pra quem diz acreditou Que o mar do tu venceu O mar do tu venceu O mar do tu venceu Avisa pra quem diz acreditou Que o mar do tu venceu Alô meu padrinho Tô crescido na roça, menino sonhador Eu fiz o meu legado, hoje eu sou respeitado, eu vou ser quem eu sou O vaqueiro do estímido do sertão, derrubando foi a ajuda em minha companhia Com suor e raça, eu sou conhecido como o rei de nossa queijada E eu, o mato convenceu, o mato convenceu Avisa pra quem diz, acredito que o mato convenceu O mato convenceu, o mato convenceu Avisa pra quem diz, acredito que o CP venceu CP Produções, Moçada de São Paulo Alô Fernando, tamo junto hein Alô meu parceiro Eugênio Parece que se sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela celular Me pergunta onde você tá Sabo onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me aceita e deixa a minha raça cega Você sabe que eu sou capaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arraio pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arraio pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta É quando seu dedo aperta Na palavra que me aceita e deixa a minha raça cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arraio pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arraio pra quem já tá fodido Alô, meu Váqueracis Alô, meu Váqueracis Alô, Japão Que valor do Rio de Janeiro Tá mais nóis, tamo junto Pá, pressão Olá, ele se mexe É o dinheiro Ao vivo Alô, meu parceiro Carlos, CP Produções Fernando Obrega Show Tá mais nóis aí Eu tentei de esquecer Falei com sucesso Eu até te quero hoje Mas meu corpo é perto O seu brinco O seu fogo Tu tem um foco Que me deixa louco Eu derretei E olha onde eu tô de novo Olha que sabe Por que que tu me tem É porque tu senta Com a carinha de neném É porque tu senta Com a carinha de neném Tu sabe Por que que tu me tem É porque tu senta Com a carinha de neném É porque tu senta Com a carinha de neném Que impressão é essa É porque tu senta Com a carinha de neném É porque tu senta Com a carinha de neném Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta Com a carinha de neném É porque tu senta Com a carinha de neném É porque tu senta A carinha de neném É porque tu senta É porque tu senta Alô meu parceiro Alô meu parceiro é mil frutas Ele gosta dessa Essa é a pressão A santinha Alô Tão os giros Leveiro de petróleo De frutas Essa é pra vocês Alô Eu gente Veio Os meus parceiros Amaral Meu Deus Não sei parar de chorar Com essa latinha da mão Latinha por falta O canta Por mim Era um garfo Um dia Tudo por causa Da santinha Santinha não sei aonde Só porque não sabia Era o seu time de guerra No cabaré da Girlandia Vão acompanhando a história Fui lá pro cabaré Briguei com a santinha Batida em segurança Aprenda a Girlandia Essa minha foi embora Ovejo o resultado agora Agora eu bebo E choro A deslambada me largou E eu tô aqui Tomando uma com a Girlandia E a segurança que eu bati E choro E tomo mais um gordo Mas a santinha aparecer Naquela porta Ou se ela aparecer Naquela porta Eu volto A santinha mais famosa Do Brasil Rapaz Agora é vaqueiro Que composição é essa, pai? Estourou, papai E não tem jeito Olá de cima, chega E a mulher chega, Henrique Como é que é? É visualizar Se esconderam Não consegui parar de chorar Com essa latinha na mão Latinha por falta de cana Por que era um gafão de amiga Tudo por causa da santinha Santinha não sei aonde Só o que não sabe É o seu nome de guerra Com o cabaré da Girlandia Com o acompanho da história Fui lá pro cabaré Briguei com a Santinha Partindo em segurança Apenas de lenda A Santinha foi embora Eu vejo o resultado Agora eu bebo E choro A descampada me largou E eu tô aqui Tomando uma pagem lenda E o seguro esta que eu bati E choro E tomo mais um gole Mas a Santinha aparecer naquela porta Ou se ela aparecer naquela porta Eu volto Alô meu parceiro Edson Alô Júlio Alô meu parceiro Edson Alô Júlio Alô meu parceiro Edson Tá pisando em homem Diferente dos iguais Bora já pisarinha Esse é o topo de verdade Atualizou o repertório Viu Henrique Repertório novo hein Esse é que o caba tomou a cara Vai Rodrigo A boca da saudade Que causa esse humor Tá saindo o que nos foros Criminismo a chama a sua E nós E eu esquecendo Então não venha a criticar A vida que eu tô vivendo Ou me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Atualizou o tempo O poder se mexer Vai A boca da saudade Que causa esse humor Tá saindo o que nos foros E me desmantelar E me desmantelar E me desmantelar E me desmantelar Diz aí Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Abraça Para mostrar o amor de Rio de Janeiro E os passantes Forroção Capalhão Para dar mais Olha o que se mexer Chegou papá Que sucesso é esse hein Rodrigo Atualizou Atualizou De novo Sempre online se mexendo Que pressão papá Só sucesso é Até mais Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só te sinta Que o lance E esse passageiro E o avê-na-vê Cairia perfeito pra conseguir Lá vem a roupa de cama Mas me lhe do teu cheiro Chegando em mim De geral Na casa toda E o coração esqueci Põe o supermercado Comprar o vejante Que não acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa De cama Mas me lhe do teu cheiro Está estranhando em mim De geral Na casa toda E o coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que nem acabou Que o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só te sinta Que o lance E o avê-na-vê Cairia perfeito pra conseguir Cairia perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas me lhe do teu cheiro Está estranhando em mim De geral Na casa toda E o coração esqueci Põe no supermercado Comprar o vejante Põe no supermercado Mas o material de limpeza Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Põe no supermercado Põe no supermercado Peguei no supermercado Peguei no supermercado Peguei no supermercado O dia inteiro Se eu cair aqui no seu mar Por favor Me lhe do chão Sou um provisional Papudinho Vou de carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa mochinha Puxa o J.S. Peço palma do Marcana Bota no paradão aí Pede mais de cerveja Papai Ai papai Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Ô joelho Só traz mais um copo Que é aqui O meu companheiro Vou dar só Mais uma menina Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui No seu mar Por favor Me lhe do chão Sou um provisional Papudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Aqui eu quero afogar Essa paixão Batamos o papo Deu do bebedor Alô meu 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 parceiro O meu brilho reto Alô meu bebedor Agora roger Alô meu bebedor Alô meu bebedor Acertei aquele convite pra vir Com tudo errado Olhei pro lado Era você de outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Comecei com ele e tive paz Acertei, vá Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Aô, lá de coração cachorro E falta aquele irmão Pertório, vou, vá Que piseira é esse, hein? Alô, Jô, se pisar de open bar Tô junto, vá Alô, meu parceiro, é só Era você de outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele tive paz Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Aô, lá de coração cachorro, e solta aquele irmão Puxa, puxa, JS, vai Alô, Juro Mix Tá mais nóis aí, papai Aô, lá de coração, é só Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Vamos, Jô Alô, Jô Alô, Jô Alô, Jô Alô, Jô Em maturidade da sua parte Ou trata desse jeito que a gente ama de verdade Mas só não esquece que quem quiser Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu que vai judiar Alô, barra e ventos Eu passando DJ pra mim Estoura aí, papai Alô, CP Produções Alô, meu parceiro Petroca Estoura aí na rádio Vai, papai Vira de uma perna Ali, Raquel Alô, Caverão Sissão de Bahia Estou com saudade Vai, peça Tem maturidade da sua parte Ou trata desse jeito que a gente ama de verdade Mas só não esqueça que quem quiser Pode levar a queda depois que o dia vem Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu que vai judiar Alô, João Tóias É, coxiu Tá mais nós Quem é o blogueiro mais estômago Vá do São Francisco Alô aí, teu papai Ai, como vai descer É, tá mais nós aí Vai, vai Para Juno Mix Cuida do Sérgio Mendes Da Lua Queta, Juninho Vai, let's go Atualizou Alô, minha amiga Vânia Da Academia Visual Fitness Tamo junto Através desse Vergonha me dá E que eu chamava de amor Semana passada Vinha me largar Por intermédio de alguém Da noite onde foi notificado Que ela tava com alguém Invisível e apaixonado Eu venho ao público Manifesta minha indignação Notar de refúgio Pra quem me dá valor em coração Uma semana é pouco demais Para ter me drogado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifesta minha indignação Notar de refúgio Pra quem não deu valor Na operação Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Pegou a divulgação Estamos juntos, hein? Através desse Eu venho a comunicar E que eu chamava Semana passada Vinha me largar Por intermédio de alguém Na noite onde eu fui notificado Ela tava com alguém Invisível e tá apaixonado Eu venho ao público Manifesta minha indignação Notar de refúgio Pra quem me dá valor em coração Uma semana é pouco demais Para ter me drogado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Eu venho ao público Manifesta minha indignação Notar de refúgio Pra quem me dá valor em coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Estourou aí Estourou aí Vamos ao público Mas, você sabe Esse não apareceu Forró Alô, ele se mexer Vai tocar nos paredalos Alô, mamacete Espanha, menino Alô, vaqueiros do buquê Meu papai Vai encher aqui do buquê Todo mundo sabe Boa Tá mais nós aí Alô, doutor Luan Manda um abraço especial Meu parceiro Chuka Minha mãe Rosa e Meio Vixe, botou de bebidas Da costa Tá com a gente Alô, da costa Alô, da vaga Alô, praça Meu irmão raro Ai Eu se vá Em cima do meu cavalo Olhando em meu celular Tô lendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mim E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Que a vaquejada acabou de começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo Olhando o meu celular Recebi uma mensagem Ela acabou de mandar Você acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça no E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora A vaquejada acabou de começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Alô Bom Situation Porque do Muitos Penales Alô Rick Avaim Fox Estão aí papai Alô Budeira do Moisés Teu patrão Ah, eu não matasse por tudo, meu irmão Ah, mais, mais, aí Alô, na minha Alô, na minha, alô, na minha, alô, só Todo o sábado agudando, pois é O que está nessa aí, vai Repertório novo dos vaquerê Isso é rico do senhor Que faz com os anos, papai Olá, se mexe A pressão é desse jeito Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolas e que esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudades implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear A pressão vai conseguir me deletar do coração Cê pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo aquela doce Fazendo dan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Quem vai ser bolonzinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando não pode passar Quando a ressaca de saudade ir embora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não é conseguido deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai alinhar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Alô meu parceiro é tio, tamo junto hein morau Tava nóis, tá ali vaqueira é tio Só sucesso hein Henrique Nunes, Robinho Vasconcelos Falou meu parceiro, tá lá em snoguinho Saixou Olha você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a ser Você brincando com meu coração Se não quer mais o que acontecer Por favor me dá uma resposta Se não quer mais o que acontecer Por favor me dá uma resposta E não acaba não Eu não sei o que eu faço sem você aqui Se errei, mas o seu perdão Não vou te deixar Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Olha você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a ser Você brincando com meu coração Se não quer mais o que acontecer Por favor me dá uma resposta Não diz que o culpado fui E não acaba não Eu não sei o motivo que diz o problema Se não quer mais o que acontecer Por favor me dá uma resposta E não acaba não Eu não sei o que eu faço sem você aqui Se errei, mas o seu perdão Não vou te deixar Mas tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Colado e misturado com os vaqueiros Alô, meu parceiro, se são, meu tio, vai me te rolar Alô, Elvi, meu parceiro A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre o olho O passatempo dele faz raiva E vira, tá assim A minha cama vira pelada E vai ver, eu me mandei por lá É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua raba E o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua raba E o seu corpo é quente E o seu corpo é quente É que com ele você tenta com saudade de mim Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua raba E o seu corpo é quente Alô meu parceiro Gustavo Zampo Esse moral Compositor vai diferente Rose Rose Lopes Diferente, tá igual É show, meu amigo Cecil Carminha Presta, Alô Carminha Alô Equinho, meu patrão Tá mais nóis Alô, Brandão, cê-dês São Luís Tareia de forró, hein Cadê o amor que você me drogou E falou que era meu Tô vendo que mal começou Que a cara que eu vou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer Não, 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 não Tá me jogando a mão assim, velho Eu passo lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Eu vou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor E falou que era melhor E falou que era melhor comer Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Agora quer de novo a minha cama Se aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer Não, 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 não Não, 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 não Alô, J.S., papai, chama Alô, J.S., papai, chama Alô, J.S., papai, chama Estoura aí, papai Olandes e Magê Os olandes se escondem Alô, Fé, Sul Isso é diferente, hein Alô, Fernando Pega Show Alô, D.Fabinho, Omey, F. Ferreira Agora sempre, 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 sempre Fui pra fazenda de manhã cuidar do meu cavalo Que me curta da senhora Eu pensei que era só eu que tava com saudade Alô, D.Fabinho, Omey, F. Ferreira Logo tô gritando, a poeira é subindo Valeu, foi a galera bonita Lembrando disso, todo dia eu vou enlouquecer Traem depressão, se eu tô voltando a correr Que saudade da vareja Teve corretor dessa volta pra gerar Que saudade da vareja Não tem melhor que derrubar o doido Que saudade da vareja Que saudade da vareja Que saudade da vareja Não tem melhor que derrubar o doido A faixa, o meu bloqueiro vai em pó Você gosta desse PC, viu? Tração mundial, alô, todos os vaqueiros do Brasil E foca aí em corredores de boi Ai! Fui pra fazenda de manhã cuidar do meu cavalo Que me curta da senhora Eu pensei que era só eu que tava com saudade Da festa de raquejar de mim Eu logo tô gritando a poeira subindo Valeu, foi a galera bonita Lembrando disso, todo dia eu vou enlouquecer Vou entrar em depressão, se eu não voltar a correr Que saudade da vareja Que saudade da vareja Que saudade da vareja Não tem melhor que derrubar o doido Que saudade da vareja Que saudade da vareja Que saudade da vareja Que saudade da vareja Não tem melhor que derrubar o doido A faixa, o meu bloqueiro vai em pó Alô, Roger Lucas Essa é mais uma canetada É nossa, papai Estourou! Estourou, papai Não sei se sou culpado, se sou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, eu estou parede, precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Eu preciso de alguém pra tomar e libertar dessa prisão Por isso eu me digo, princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo pra fazer desejo e fazer mulher Doido assim, louco maluco por você Sou doido assim, louco querendo me ver Eu não sei se sou culpado, se sou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, eu estou parede, precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Eu preciso de alguém pra tomar e libertar dessa prisão Por isso eu me digo, princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo pra fazer mulher Sou doido assim, louco maluco por você Sou doido assim, louco querendo me ver Essa é a parte do jogo pra ela tomar aqui, não é não, Rodrigo? Essa é parte Bate os corações, viu, papai? Olha lá, ele sim, mexeu Dá uma tomada, cara, nem com ele, velho É pressão, é pressão, papai Joga pra cima, é pressão Estão aí, eu dou uma desculpa, irmão Estão aí, pressão, papai Rolando e se mexer Alô, meu parceiro, é Bill Frooters, esse é moral Ô, quem te vê Quem te dá like Ô, não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer na seita Não vai me esquecer na seita Você tá toando, não, mano É só superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Estão dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Estão dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Oh, quem te vê Quem te dá like Ô, não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer na seita 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 Você tá toando, não, mano Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo E dorme chorando, e dorme chorando, e dorme chorando Eu vi teu histórias sorrindo, histórias trependo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E pressa um dia Alô, meu parceiro Eugênio Veículos, esse é Moral, viu? Alô, Agnaldo, do Enzinho Pressa um dia, moçada Bota Piauí Alô, Claudio Correntes, alô, Renê, o que está aí, papai? Alô, M.A.S. e Vidração e meu parceiro Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida do meu pé Alô, DJ Fabinho, tá lá, eventos? Meu parceiro, CP Produções Tá mais nóis, papai, vamos embora, moçada, boa de São Paulo Alô, meu parceiro, Juliano Milho Tá estourado, viu? Alô, Júlio Ô, pra quem era só isso que é minha Um laço por fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Da troca da noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a porra Diz que eu sou seu passatempo Passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Alô, meu vaqueiro, vai apurtinho Vou calmar o reino feia Você tá doido, meu tio Passa na mão de rede meu, não tem mais horas aí Chama na bota de reino, só que ele rei todos os randes mais no sério, papai Olá, meu parceiro Jó Alô, meu tio, é semanal Alô, meu tio Alô, meu tio, é semanal Alô, meu tio Alô, meu tio, é semanal 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 Alô, meu tio 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 Alô, meu tio